As irmãs gêmeas Marie Lemaire e Genève Bolligar comemoraram o seu centésimo aniversário com outras gêmeas de todas as idades na casa de repouso em Saint-Rosé, na pequena cidade francesa ocidental de Ferbenet. Elas nasceram em 1919. Os funcionários decidiram fazer outra festa de aniversário e convidaram todos os gêmeos da cidade. A comemoração de aniversário delas não foi a única reunião de gêmeos do ano na Bretanha. E de acordo com o Alain Lhonet, que fundou o Festival Anual de Gêmeos na região, existem muitos outros. As irmãs gêmeas centenárias encerraram a festa soltando pombos.